O que é a receita do dia? Hoje estou vendo com uma receita perfeita Vai ser o nosso vênish em pó Com dois ingredientes Vamos fazer ele no formato do nosso pó secante caseiro Que a gente tem no canal Que é uma receita perfeita E a gente vai fazer no mesmo formatinho O que a gente vai precisar Aqui nessa forminha tem duas barras de sabão de coco ralada Podendo ser, gente, sendo glicerinado Pode ser qualquer sabão de coco Ou glicerinado normal, transparente Aqui eu vou colocar três oxigenadas Volume 30 Mas vocês não acham 40 Porque ia ser o 40 Para ficar mais forte A gente vai misturar E vamos colocar no sol para secar Poderia, né? Se já tivesse em pó A gente misturar e colocar, mexer Mas eu vou fazer nesse formato Porque depois a gente vai bater, né, gente No copinho do liquidificador A gente vai misturar tudo aqui Ele vai secar E quando bater já está totalmente, né? Os dois aqui já bem misturadinho Eu vou deixar secar nessa forminha Porque de tempos em tempos eu vou lá virar Olha isso Então vai ficar muito potente Aqui na minha cidade 400, 500 gramas É quase 18 reais Gente, a barulheira aí ao fundo Aqui é só mexer, ó Para encorpar aqui os dois De sabão Só os dois ingredientes Será que vai limpar, gente? Por sério Vai ficar só o pozinho Que seca rapidinho Misturou, levou o sol Que o sol aqui hoje está de hipocar mamona Olha isso Misture E vamos levar para o sol Depois eu vou levar vocês Mostrar vocês, gente Olha isso Levar vocês Se eu pudesse, trarei todos aqui Para ver a gente gravando as receitinhas Vou mostrar lá secando, tá bom? Então, vou colocar no sol E mostrar para vocês E abençoados Olha aqui Já está no sol Só hoje que está muito quente Eu deixo com os garfinhos ali Tempos em tempos eu venho De uma viradinha Tá vendo? Seca super rápido Num dia a gente seca ele Vai ficar um vento em pó Limpando até pensamento ruim Vou deixar aqui Quando eu voltar A gente vai voltar batendo ele Tá bom? A gente voltei aqui com vocês Com o nosso vento em pó Olha isso aqui Já secou Tá bem sequinho Demorou dois dias para secar E eu fui com um garfinho De tempos em tempos Mexendo nele, né? Até encorpar o restante De oxigenada Mas secou totalmente Agora eu vou bater No copinho do liquidificador Ficar o pozinho Já volto aqui com vocês Oi, abençoados Olha aqui Já bati Até virar só o pozinho Olha que bonito Olha isso aqui Vou pegar aqui A filhada Vou pegar aqui No fundo do copo, né? Olha o tanto que rende Se a gente fosse comprar Esse aqui, gente É uns 18 reais No mínimo O vento cheio de mercado Em pó, né? O que é que vocês podem fazer? Vânia Não mexe com soda Comprou um pacote lá De sabão em pó Lá uns 5 quilos Pode fazer uma receita Dessa aqui Misturar, gente Mistura Você vai estar Com um clareador Potentíssimo No seu sabão em pó Olha esse aqui Olha o tanto que ficou bonito Pode colocar Uma mistura Dessa aqui Até para 5 quilos Agora, Vânia Eu quero estar com ele Por aqui Para estar usando Nas roupas brancas Ou então Na lavagem da máquina Colocou o seu sabão líquido lá Pode estar colocando Uma, duas colheres Do pozinho Na lavagem total Da máquina Está com a roupa Branca manchada O que vai fazer? Vai colocar uma peça De roupa lá Na bacinha Com água fervendo E vai colocar Uma colher de sopa A duas também Fazer um tratamento De choque ali Para estar tirando Aquela mancha, né? Porque tira totalmente A mancha, gente Então Com dois ingredientes Aqui Você vai ter Um vente Clareador Que é muito potente Principalmente Para as roupas Brancas aqui Vocês vão estar Usando ali Manchas Vão rolar ali Mas, Wanda Eu tenho um sabão Em pó caseiro Eu quero Já é potente Vou misturar Você vende? Pode, pode também Vai limpar muito Muito mesmo, gente Eu vou vir com o testezinho dele Separado aqui do vídeo Para vocês Vindo com a pecinha Então pode pôr pano de prato Também, né? Ferva uma água Coloca umas duas colherzinhas De sopa Pode estar colocando, né? Porque aqui já está o sabão Não precisa estar colocando O sabão Para colocar, né? Gente, isso é um barulho Numa obra Aqui perto Acho que eles estão Cortando ferro Olha isso aí O barulho Mas eu vou voltar Com o testezinho dele, gente Inseparado Para vocês aqui Porque ficou Uma receita perfeita Dá só uma paradinha no vídeo Só para eles pararem Esse barulho Só um segundo Oi, abençoados Pararam com o barulho Olha aqui E quero estar mostrando também Receitas de sabões em pó Que está aí no canal Esse aqui Com três ingredientes Usando óleo de fritura E a gelatina Também pode fazer Está colocando um vênish Desse aqui Vai limpar Até pensamento ruim Porque esses sabões, né? Eles espumam muito Olha esse branquinho aqui Olha que bonito Esse sabão em pó Foi feito com óleo de fritura Está parecendo floco de coco Olha aqui O tanque está branco Pode colocar também Como clareador, né? E estou com a baciona Aqui do lado Que pode colocar também Olha isso aqui, gente São cinco quilos Eu estava deixando o link Para vocês Da receita Vânia, eu fiz Eu quero colocar esse clareador Pode também Para estar limpando Até pensamento ruim Porque aquilo ali Todo mundo vai encontrar, né? Se não achou sabão de coco Gente Pode ser qualquer outra marca De sabão glicerinado Que dá certo também Bom, Vânia Vai estar tirando daqui Para a gente finalizar o vídeo Depois eu vou ver Com o testezinho dele Com a camiseta das netas aí Espero, gente Que vocês tenham gostado do vídeo Dá muito like no vídeo É muito importante Para a receitinha Crescer aí no canal Compartilha ela Nas redes sociais Que é desse formato aqui, gente Ficou perfeito E super barato, né? Rendendo muito aqui Siga o nosso canalzinho No Facebook Vânia Aventura Leandro No Instagram Vânia Dicas Caseiras E lá embaixo Está o contato comercial Do canal No mais abençoados Fiquem com Deus Até a próxima receitinha E aí